Fala galera, tudo bem, beleza? Boa tarde pessoal, pra quem tá chegando no canal agora, eu sou a Priscila Eu sou o Marcel E hoje estamos aqui na Praia do Tenório em Ubatuba, esse sabadão, 19 de novembro de 2022 Já são 2 horas e 10 minutos, vou mostrar pra vocês aí, pra quem não conhece, também a Praia do Tenório A Praia do Tenório, ela fica dentro de um condomínio fechado, tá? Aqui a gente é proibido a fazer gravação do condomínio Então a gente, como respeita as normas, não vamos assim fazer, né? Então vamos lá, essa entradinha, a primeira entrada, a principal entrada da Praia do Tenório Aqui já tem um quiosque do lado direito, aliás a porção desse quiosque aqui é muito saborosa, viu? Verdade, e o cheiro aqui tá muito bom também, viu? E ali, vocês puderam ver atrás, né? Vendo que eu não puderam, né? Que eu não pude filmar Mas o estacionamento ali, gente, é só na entrada lá do condomínio Aqui dentro do condomínio não pode estacionar Só os quiosques, né? Que oferecem, mas são pouquíssimas vagas Cinco vagas que os quiosques oferecem, tá? E pra fora é zona azul, 20 reais durante todo o dia ou em qualquer lugar ou praia de Ubatuba E olha só a Praia do Tenório Grava um bonitão Ó, ó, vamos dar, ó, que da hora Fala aí, meu irmão Bonito, mais bonita a praia É mesmo? Fala na mão na mão do Michael Falam aí nos comentários, Zé, aí, ó Ó, vamos dar uma força Só pro estou, primeiro ali, original Valeu, meu irmão Vocês estão vendo, cara Opa O pessoal, né? A simpatia do pessoal aqui de Ubatuba Que legal, que legal Gente, a Praia do Tenório está lotada Aqui é uma, um pouco menos extensa, né? A orla aqui do Tenório Mas está completamente tomada por banhistas aí, turistas, né? Muito, 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 muito lotada Bastante gente mesmo Tem o quiosque ali em cima Vamos lá Vamos chegar mais perto do mar, né? Porque o Tenório, eu vou confessar uma coisa pra vocês A praia que eu e o Priscila mais gostamos de tomar banho de mar aqui na área central Que é mais próxima até da nossa casa É a Praia do Tenório, viu? Essa praia é... Boa mesmo E a Praia do Tenório, pessoal Ela faz parte da trinca de ferro Como eu e o Marcel costumamos falar, né? A trinca de ferro As praias trinca de ferro aqui de Ubatuba Que fica na região central E é uma das mais movimentadas Praia Grande Praia das Toninhas e Praia do Tenório E agora também acrescentamos o Perequê Porque sempre está com muita gente Olha isso, gente Praia do Tenório aqui em Ubatuba Calor 25 graus Sensação térmica de... 29 graus Hoje o sol reinou forte aqui no período da manhã Agora ele deu uma escondidinha Mas a frente do mar está limpíssima Ah, né? Que legal Vamos chegar aqui mais um pouco Mais perto do mar, né? Vamos ver como é que está essa água Ah, o Tenório é muito boa essa praia, gente Como eu gosto dessa praia do Tenório Mas recomendo muito E não é pouco não, viu? E olha, não está gelada não Está fresquinha, está fria, né? Mas bem fresquinha, deliciosa Olha a alegria, olha Olha a alegria da galera Essa praia do Tenório, gente É maravilhosa Maravilhosa E olha como está lotada Uma das mais movimentadas aqui de Ubatuba Eixi, olha ali, ó O pessoal se divete Curando a restaca no mar A praia do Tenório Ela tem quiosques, tá bom? Tem ambulantes Tem trailers Tem toda a infraestrutura pra você E, gente Que vontade que deu agora De dar um mergulho aqui na praia do Tenório, viu? Eu acho que não vai ter jeito não, hein? A praia do Tenório, pessoal Faz divisa aqui No seu canto direito Com a praia grande E no seu canto esquerdo Com a praia vermelha do centro, tá? Gente, maravilhosa a praia do Tenório Mas aqui, ó Vou deixar um recado pra vocês também Essa praia linda Maravilhosa, né? Mas ela é uma praia que Impõe respeito Impõe respeito, viu? O mar aqui também, né? Tranquilinho Tranquilinho De tudo, não É, uma vantagem daqui do Tenório É que aqui não forma bolsões de areia, tá? Porém o mar, ele é um pouquinho mais revolto Mas dá pra brincar com responsabilidade sim, tá? Como o Marcel falou É uma das nossas praias preferidas Aqui na área central Pra tomar banho de mar E hoje, ó A praia do Tenório Tá tranquilinha Mar calmo De boa Propício pra aproveitar Eu até Vou entrar Mais um pouquinho ali, viu? Vou entrar mais um pouquinho Pra dar uma refrescada Porque tá calor, gente Tá abafado Aqui na praia do Tenório Também sai passeios De banana boat, tá? Também É, tem um sofá De Que eles fazem também Estilo banana boat Só que em um sofá Também tem essas bolhas aí É, bem legal Bem legal Tem toda A infraestrutura mesmo Agora vou entrar Mais um pouquinho aqui Pra me dar uma Nossa, que da hora Eu vou ter Hoje é dia de mergulho, gente Ah, hoje eu vou dar um mergulho Não vai ter jeito não, ó Ó, que maravilha, gente Praia do Tenório Aqui no paraíso Chamado Ubatuba Vocês aí que estão gostando Dos nossos vídeos Das nossas lives A nossa live domingueira Todo domingo à tarde E não é inscrito ainda Ó Se inscreve aí, meu irmão Dá uma força E se inscreva no canal Ativem o sininho De notificações Pra receber nossos vídeos Em primeira mão Nos sigam aí Nas outras redes sociais Galera Quem não conhece Ubatuba E tá pra vir Pode Dá uma maneirada Na ansiedade Tem muita gente Ansiosa aí Dá uma maneirada Que chega E depois que chegar Quem não conhece É assim Bebeu a água De Ubatuba Já era Valeu Até mais Pessoal Até mais Até mais Obrigado.